Então vou começar com frio, seco, leve, agitado, amargo não é exatamente um atributo, é um muraço que agrava, duro, e áspero, e sutil. Ela está dizendo que ficou uma sensação mais no nível do corpo, sentiu o corpo movimentando como um pêndulo no sentido horário, o Vata Pitcafa tem movimentos também, mais para um lado e para o outro é um movimento mais vato, esse movimento é um movimento mais no sentido horário, é um sentido mais nutritivo, é um sentido mais ficado, ele aumenta a quantidade, isso tem a ver com a organização das mães, o universo meio que funciona assim, o movimento no sentido anti-horário, diminui, ele é um movimento que relativamente esquenta mais e curifica mais, o movimento que agrava mais pêndulo. Então, tudo no nosso corpo, isso quando a gente vai na mão de marro, mas vai ter a ver também. Quando a gente quer nutrir, mesmo quando a gente está fazendo uma hora medicada, a gente vira aí no sentido horário. Quando a gente quer fazer uma hora de limpeza, a gente faz no sentido anti-horário. E quando a gente quer agravar o Vata da pessoa, a gente faz com o lado para o outro, com o lado para o outro, com o lado para o outro, com o lado para o outro. Que pode ser necessário, muitas vezes os processos precisam de agravar o Vata, para jogar para fora. Outro dia eu fiz um Vamana aí e depois do Vamana a pessoa ficou assim, ai meu Deus, estou me sentindo muito leve, estou me sentindo muito vazia. Vamana é uma emédia terapêutica, um Vamana terapêutico. E aquilo mexe o Vata, o Vata é agravado para tirar aquilo e depois você tem que aterrar o Vata e põe um monte de bolsa térmica. Eu tirei a foto, cobri a pessoa de almofada. Na maca ficou tipo uma montanha, assim ficou muito engraçado a foto. Mas nem sempre agravar o Vata é ruim, principalmente quando a gente está falando de desintoxicação. Esses são atributos clássicos de Vata. Estou respondendo a tua pergunta ainda, tá? É... Atributos clássicos de Pitta. Penetrante. Calma. Quente. Quente. A ordem, eu quero que você já comece a gravar a ordem. A ordem paralela é esse? A ordem é assim. A ordem é assim. Aquoso. Quente. 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 É... Calma. Penetrante. Leve. É... É... porque a água quando está verrendo solta. É... Outro que eu quero é pútrido. e também expansivo esses são os atributos de Peter e eu queria que você começasse a saber a ordem de cima para baixo porque ela tem importância tudo que você lê assim se você lê acoso, quente, penetrante, leve púlpido, expansivo isso dá uma ordem de importância o primeiro ou é mais importante ou ele vem antes mas qual a diferença de vir antes e ser mais importante? se eu escrever quente e depois acoso isso significa que o quente se manifesta antes do acoso a ordem da exposição quando você lê um vai chegar um termo que a gente vai estudar de um dia assim eu vou ler o shloka onde eu vou, ao invés de estar falando eu vou estar falando shita, ruksha, lagu, tchala, katina esse daqui eu não lembro shi, aline, gere a gente vai ter que saber isso tatatatatatata porque isso significa a ordem com que vata grava no sistema primeiro através de um acerto depois de o outro acerto então aqui a gente está dando informação nesse sentido também o primeiro é o primeiro porque o primeiro vem antes o segundo é o segundo o kapha, N e R antes de tudo pesado Aí, lento Aí, é... Biscoso Adesivo 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 e viscoso são relativamente parecidos Mas viscoso é uma coisa que você faz assim Ele é meio oleoso E adesivo é uma coisa que você faz assim Ele volta Ele não tem essa capacidade de ir e voltar A gente vai ver isso no olho É... Tem os outros que também que é mole Tem um outro que eu não estou lembrando agora Frio Frio deve estar entrando por aqui Não sei todos os erros de cabeça assim até o final Porque eu trabalho principalmente com os três primeiros Mas, é... Na verdade, esse daqui A... 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 Tradução mais correta disso Seria sideral Eu não vou entrar muito em detalhes disso Porque não é muito o ponto da gente aqui E esse frio é... Onde sabe Que é um frio pegajento Mas sabe aquela mão que você pega e parece que gruda Não é só um frio qualquer Bom, então olhando dessa forma Quais são os sentimentos que estão relacionados à vata, pita, kafa? É só a gente olhar essa tabela e a gente tentar descobrir, descrever cada um dos sentimentos a partir desses atributos Na maior unity Na maioridade a gente tem identificador de chamada E aí, de onde vem a chamada, a gente filtra, vai aparecer em algum identificador de chamada Entendeu? Qual é mais ou menos a nossa metodologia A gente não precisa de decorar muita coisa Se você decora isso Você consegue operar em qualquer coisa que você quiser Na vida Porque você vai conseguir Qualquer fenômeno Descrever a partir dessas variáveis São 20 delas E na medida em que a gente Se torna Tem algumas que não aparecem tanto Que esse daqui é nublado Esse daqui é translúcido Mas isso translúcido e o sutil Muitas vezes se confundem Bom, mas isso a gente vai conversar daqui a pouco Com os elementos Que é onde eu quero chegar mais nessa parte da tarde Em relação, pergunta agora Uma emoção, um sentimento Qualquer coisa E a gente faz um exercício agora Qual a sensação que você quer saber O sentimento Vergonha e apreensão seriam emoções Então, vergonha Seria mais um sentimento Porque a vergonha Não leva muito a você se mexer No sentido externo Mais uma coisa que você vivencia internamente Como a gente viu de manhã A diferença entre sentimento E emoção Envolve o quanto aquele sentimento interno Que é se projetar externamente É uma coisa um pouco sutil Mas a emoção normalmente Envolve alguma coisa assim Eu para fora O sentimento não necessariamente Então vergonha Como é que a gente com essas palavras aqui Onde é que a gente normalmente Acharia vergonha? Oi? Em termos de atributos Como é que a gente descreveria a vergonha? Viscoso Talvez Dependendo da vergonha Dependendo da vergonha Oi? Por quê? É uma coisa que você sente assim Caraca, quando você sente vergonha É muito pesado A vergonha você traz para dentro É pesado? Pesado não te diria que era muito pesado não Ela é uma coisa única Ah, o penetrante no sentido de É, para fora Pesado de Desculpa Oi? Pesado de desculpa Tudo bem, mas isso é um exercício No Ayurveda você tem que aprender a Se relacionar com 20 lunas Elas servem para Para tudo Qualquer coisa que você precisar na vida Você vai resolver a partir daqui Certo? Em termos de Ayurveda Depois de um tempo Você para de falar tanto de Vá E você olha que ele Vá É um agravamento de leve Ou um agravamento de duro Porque um agravamento de leve Você cuida dele com pesado Um agravamento de duro Você trata ele com mole Mas você a princípio Para conseguir olhar Isso você vai se manifestar como Agravamento de Vá Mas a terapêutica vai vir a partir do atributo Então se você tem uma pessoa viajando Para um lado, para o outro De uma hora, para o outro Falando no telefone, não sei o que e tal O Vá vai estar agravado no agitado Mas não necessariamente a pele da pessoa está seca E com esse atributo do agitado Você tem que muito mais Fazer a pessoa Fazer chavasana Fazer aterramento, etc Do que necessariamente a aderação A gente sabe que esses atributos Por Vata vão caminhar juntos Mas a gente não foca prioritariamente No atributo No Vata como uma coisa indefinida E sim o atributo do Vata Que está em desequilíbrio E assim nas outras coisas Em relação a vergonha Vergonha normalmente é um processo mais cafa Porque ela não quer se expor Então isso significa Que ela é dublado Ela é uma coisa que Não quer ter muita clareza Do que ela é Ela se sentiu desprotegida Ela se sentiu Spotted É assim É exposta É exposta Isso Isso é um atributo importante Nesse quadro Tem um quê De Viscoso De querer se esconder De querer ficar Fechadinho E tal E tal Ainda que A vergonha muitas vezes Se manifeste Com o robô É por conta Do pita que vem A seguida Mas no primeiro momento A pessoa se sente Invadida Existe uma vergonha Também de insegurança Mais vata Onde a pessoa se sente Com o sutil dela Revelado Onde ela se sente Leve demais Seca demais São vergonhas diferentes Uma vergonha é Você não conseguir Chegar pra falar em público Outra é de que a pessoa Descobriu o teu segredo É tudo vergonha E a vergonha de pita também Vergonha de pita é mais quando É do orgulho É do ego Não consigo cumprir É aquele que a pessoa Fica vermelha É Mas essa vergonha De vermelho Normalmente aparece mais em cava A vergonha de pita Não quer esconder Porque normalmente Ele acha que é um erro Uma falha Ou qualquer coisa A de que não querer fazer Para não se vergonhar É cava É uma coisa mais cava Que é assim Se eu não mexer Talvez o universo resolva Tá Então Dentro de uma perspectiva De ouvida mais aprofundada Saindo desse discurso Só de vata Pita e cava A gente passa a olhar A Ayurveda A partir de 20 gunas Não são as 3 gunas Estraturadas São qualidades fundamentais Descritivas E aí no Ayurveda Bem-me a ver Mais ou menos de 1 ao 10 Eu falo de gunas Tá E Depois de um tempo Você passa do Pensar de vata pita e cava E você Começa a olhar Vata pita e cava Cada atributo desse Pode estar em desequilíbrio Ok E Se não for de uma E a outra Apreensão Então Apreensão normalmente Vai ter uma ideia Mais de agitação De alguma coisa assim Vai acontecer isso Ou não vai acontecer isso Vai acontecer isso Ou não vai acontecer isso É um pouco de ansiedade É uma ansiedade Mas é uma ansiedade Mais física Você está Ali que uma A ansiedade É uma coisa mais difusa Ela é sem foco Ela é uma coisa mais Sem densidade Apreensão não Você está apreensivo Por conta da prova É objetiva Mas então É uma mistura Atributos O penetrante Também tem Essa característica De ser direcionado Tem a característica Do agitado Mas a característica Do penetrante É porque Essa palavra Em português Ela diz muito Pouco perto Do que Tixna é Tixna é penetrante Tixna é intenso Tixna é Perspicaz Tixna é Furante Perfurante Tixna é um monte De coisa Mas em português Ela é traduzida Como penetrante Então As palavras Que a gente Primeiro tem que apresentar Isso para vocês Em português Aí depois A gente vai para o sânscrito Que aí é um outro nível De familiaridade Com a coisa Você já não está mais Tão Numa terra de mau ouro Querendo dizer Isso está aqui Ou está ali Isso já faz parte Da tua forma de olhar Aí você sutiliza aquilo É um outro nível É um outro nível